para fazer a costura dessa blusa nós vamos precisar de 1,15m de viscolinho você pode usar também viscolaicra, tecido que você achar que fica melhor para você o caimento do viscolaicra vai ficar melhor mas eu não estava encontrando viscolaicra da cor que eu estava querendo fazer essa blusa então vou fazer no viscolinho mesmo você vai dobrar o tecido no sentido oposto do fio de uma forma que a ourela vai ficar do jeito que eu estou mostrando aí na tela essa dobra tem 27cm que é a largura da blusa que eu vou usar aqui nós vamos descer 3cm decote aí vai ser o decote canoa que eu vou fazer ele com 15cm a largura desse decote vou fazer esse corte aqui no ombro depois eu vou acertar ele melhor fiz também aí na lateral depois da dobra uma marcação de 20cm então vocês observem que uma das partes da blusa é maior do que a outra vou aproveitar e vou acertar essa parte aqui da blusa e logo em seguida eu já faço o corte aí dessa outra parte que é maior mais larga né agora sim, agora eu prossigo e desco com o corte aí fazendo a descida do ombro quanto a queda do ombro da parte da frente a gente vai estar fazendo também vamos fazer agora algumas marcações nós vamos marcar 20cm após os 2cm após os 2cm da retirada da frente a gente vai marcar 20cm que será ali a nossa manga vamos abrir a barra da blusa porque ela estava dobrada e para o outro lado da blusa você vai fazer do mesmo jeito marcar 20cm que é o lugar onde você vai colocar a parte da manguinha e marcar até o ponto que você quer deixar uma abertura a princípio eu marquei 29cm depois eu coloquei 25cm eu achei que ficou melhor com a aberturinha maior, sabe? mas aí é seu gosto vamos agora alterar uma das partes, né? que é a frente da blusa nós vamos marcar 3 dedinhos aí e vamos fazer a retirada dos 2cm do ombro fazer a queda do ombro da parte da frente essa parte da beiradinha eu tirei menos porque ela já estava faltando um pedacinho agora você vai unir o ombrinho com a outra parte menor e vai marcar para ficar do mesmo tamanho do ombrinho da outra parte e os 3 dedinhos que a gente vai descer para diferenciar frente e costas uma das partes ela tem que ser mais inclinada para a frente nosso pescoço e prontinho esse aí é o corte da nossa blusa e o decote a gente não vai fazer revel a gente vai costurar com essa dobrinha aí para ficar mais fácil vamos cortar agora as lapelas que serão as manguinhas então com o restante do tecido você vai dobrar ele desse jeito e vai fazer mais uma dobra e marcar 20 centímetros no caso aí eu vou fazer com 10 centímetros porque aí na hora que dobrar vai dar 5 centímetros de lapelinha será a nossa manga agora eu corto ela ao meio e vai dar duas lapelas de 5 centímetros dobrada né vamos iniciar a costura pelos ombros logo em seguida a gente vai fazer também a costurinha do decote e eu vou mostrar como que será colocada a parte da lapela da manguinha muito simples esse passo a passo muito fácil vamos fazer a união do ombro fazendo essa costura aí simples iniciando com retrocesso o caimento dessa peça com viscola fica muito melhor tá gente eu não estava encontrando nesse tom aí de jeito nenhum então eu fiz com o recurso que eu tenho aqui que é esse viscolinho vamos passar agora para a costurinha do decote que é só aquela dobrinha né eu no início aí eu comecei só fazendo a dobrinha depois eu fui alfinetei o restante para vocês ver que tem como se alfinetar essa beiradinha também ou alinhavar sabe para facilitar logo em seguida vocês vão ver a parte que eu alfinetei e às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer essa dobrinha né assim que eu terminei de fazer esse acabamento eu levei passei a ferro e olha aqui o resultado ó então a gente vai agora costurar a lateral deixando a extremidade aí para a gente estar colocando a lapela da manguinha a gente vai costurar ela assim unindo em seguida a gente vai vincar a costura vou mostrar para vocês aqui uma parte já feita a gente vai vincar e abrir a costura aqui eu estou terminando a outra lapela da manga aqui com elas já prontas eu vou posicionar ela medir para na hora que eu colocar encaixar ela ficar certinho então após ali a marcação que eu fiz a outra marcação que vocês viram que a marcação lá não bateu com a manguinha depois fechada não né então eu vou fechar as laterais somente com a costura reta por enquanto e agora sim eu vou posicionar costura com costura e vou alfinetar a manguinha do jeito que eu estou mostrando para vocês aí na tela a manguinha Nós vamos fazer uma costura agora, iniciando lá na cava, no finalzinho. Onde a gente fez a união de costura com costura, tá? Vou te mostrar agora o avesso, como que ficou dessa costura, ó. Viu? Aqui encontrou com costura direitinho, ó. Logo em seguida eu levei e passei no overlock. Não mostrei aqui no vídeo, não. Vou mostrar na mesa pra vocês agora, ó. Então, ó, eu passei overlock. E o outro lado, observem a fenda que eu deixei aí do lado da blusa que é mais largo. Essa fenda, eu sou obrigada a fazer essa fenda? Você faz se você quiser. Eu achei chique demais, então eu fiz. Depois que você alfinetou, você vai passar a costura da mesma forma que nós passamos na outra manguinha. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Você tem que se atentar pra não costurar essa parte de baixo aí. Agora é só passar no overlock. Dá o acabamento aí, ó, pra não desfiar. Eu iniciei a bainha pelas fendas. Porque é pela largura das fendas, da costura da fenda, que você vai fazer a bainha, né? Pra ficar proporcional. Então, eu fiz aí com um centímetro. Do mesmo jeito, eu fiz a barra também, ó. Logo em seguida, gente, vou passar e vou trazer pra vocês. Vamos conferir agora o resultado dessa costura. Essa blusa, ela pode ser usada com ombro encaído, com leg, com shortinho, com saia. Então, você pode fazer aí, ó, N combinações com ela. Essa blusinha, ela feita no viscolinho, ela teve um caimento. No viscolar, ela vai ter outro caimento. E assim vai, de acordo com o tecido que você for utilizar. E é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva. Um abraço. E obrigada por assistir.